Onze horas e quatro minutinhos, deixa comigo o Silvério Segundo, auxílio emergencial contribui para o aumento da violência contra a mulher em Feira de Santana. Quem fala isso é a delegada doutora Edileuza Ramos Sueli. Vamos ouvir a delegada. Bom dia doutora. Bom dia, bom dia Silvério Silva, bom dia ouvintes da rádio, é um prazer mais uma vez estar aqui levando essas informações e compartilhando com vocês o nosso dia a dia. Bem, já temos aí um ano de pandemia, né? Experiência difícil para todos nós, para a delegacia por excelência, porque a justiça praticamente parou, os atendimentos que tem são online e a polícia está na linha de frente nesse dia a dia aí sofrido. Tivemos aí um período com 22 servidores afastados da delegacia, num quadro de 34 pessoas, ou seja, eu tive apenas 11 colaboradores comigo. Muito difícil porque a violência não parou e nós podemos dizer que o número de registros, porém, a violência, a gente vê que ela aumentou quando observamos qual tipo penal foi registrado. Então, em 2019 tivemos em média 600 BOs registrados. Para fazer esses registros, nós temos também outros canais, né? Que é o 180, o 190 para flagrantes e a delegacia digital que foi criada em função da necessidade de mais um canal de denúncia para essa mulher vítima de violência. Então, a avaliação que eu faço, que a violência, ela cresceu durante a pandemia, talvez pela presença constante e contínua do agressor dentro de casa. Também motivado pelo auxílio emergencial que o governo deu a todas aquelas pessoas que preencheram os requisitos estabelecidos e os companheiros se arvoraram, ex-companheiros, no direito de ter esse valor na sua totalidade ou em parte. Então, muitas mulheres que já estavam separadas, receberam, né? Essa visita inusitada, cobrando esses valores. Então, isso gerou muita agressão física e gerou também processos aqui na delegacia. Doutor Adileuza, a mulher, quando ela registra a queixa contra o agressor, ela pode retirar essa queixa? Em parte, porque alguns crimes, a lei prevê que a iniciativa da vítima depende de representação dela. Então, já é uma previsão legal. O Código Penal já estabelece quais são os tipos penais que a mulher pode desistir e os tipos penais que ela não pode desistir. Isso está na lei. Então, quando a mulher é xingada com a mudança, nesses tipos penais, a lei dá direito à mulher de não prosseguir. Então, esses processos, eles não são levados adiante. Bem, quero agradecer ao carinho de todos vocês, né? Silvério Silva, esse ícone aí em Feira de Santana. É um prazer estar mais uma vez participando desse programa que tanto nos ajuda, porque a disseminação da informação é muito importante. E eu quero dizer que estamos aqui de braços abertos, as mulheres que se sentirem aí prejudicadas, né? Agredidas, às vezes sem forças para lutar. Então, que elas possam vir à delegacia, mesmo que ela não venha denunciar, nós temos para onde encaminhá-la, para uma assistência social, para uma psicóloga, onde ela poderá ser assistida e, às vezes, resolver o seu problema sem precisar de um processo. Silvério Silva, informando com credibilidade e responsabilidade. Aí, segundo, ouvimos a delegada de Leuza, Ramos Sueli, falando sobre a violência.